Música Tudo na vida passa Só não lhe passa você Saudade não tem graça E eu vou tentando te esquecer Deixa eu ficar do seu lado e devagarinho te ouvir dizer Que ainda vai ter uma chance desse romance acontecer Ah, não vá me dizer adeus Meu coração me prometeu Que nunca ia dar errado o nosso caso Ah, meu coração ainda é teu Meu corpo não te esqueceu É só dizer o que é que eu faço Pra ter você aqui Pra mim Pra mim Andando pela luna Te sinto e te percebo Me lembro de nós dois É só dizer o que é que eu faço Ah, não vá me dizer adeus Meu coração me prometeu Que nunca ia dar errado o nosso caso Ah, não vá me dizer adeus Meu coração me prometeu Meu coração me prometeu